Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Nightgames, aqui quem tá falando é o Ed, e como vocês podem ver aí, estou trazendo mais um unboxing pra vocês, hoje tá aqui o Itachi Uchiha, figura que muita gente me pediu, então galera, tenham calma, tá que essas figuras devagarzinho vão aparecendo aqui no canal, eu tô sofrendo muito pra conseguir renderizar os vídeos, já que o meu computador deu problema, eu só consegui resolver deixar ele funcionando, mas ele ficou muito lerdo mesmo, eu preciso levar ele pra fazer uma manutenção e, bom, enfim, é isso que tá acontecendo, eu preciso estar demorando pra sair os vídeos aqui no canal, eu já estou, quem está vendo esse vídeo aqui provavelmente está vendo na terça-feira, dia 14, hoje é o meu aniversário galera, meu aniversário, faz 4 anos que eu trabalho aqui, vamos dizer assim, que eu trago com frequência, vídeos aqui no meu canal no Youtube, meu canal existe desde 2012, mas eu acho que eu comecei a mexer nele pra valer mesmo, faz uns 4 anos, então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a sua jornada até aqui, né, antes de começar esse vídeo, claro, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí pra dar aquela força, você que gosta de Action Figure, gosta de tirar dúvida, de qualquer marca, de qualquer empresa, tá, não consigo trazer tudo pro canal, né, logicamente, mas eu consigo sim conversar com vocês aí de uma maneira, pra que a gente consiga aí tentar, é, pelo menos tirar as dúvidas de muita gente que é fã dessas figuras de ação aí, seja elas de game, de anime, de filme, ou seja, enfim, qualquer coisa relacionada ao colecionismo, tá bom? Então tá aqui, essa aqui é a caixinha da SH Figure Arts, essa figura quem já viu aqui no canal, eu mostrei anteriormente, eu comprei lá na McFly colecionáveis, né, junto com o meu querido Bills, que finalmente saiu aqui no canal, saiu a semana passada, se você não viu, no finalzinho do vídeo aqui, aparece os últimos vídeos aqui do canal, tá bom? Então vamos abrir, essa aqui é a caixa, como vocês podem ver, né, mais um personagem de Naruto, aí, personagem que se a gente for falar mesmo sobre ele, a gente leva aí mais de um vídeo, com certeza, né, mas eu vou falar de uma maneira resumida, mas bora lá conhecer essa figura, galera, vamos lá! Bom, galera, assim que você abre a caixa e tira o blister, é isso que você vai ver, como vocês podem ver, aqui a gente tem os braços, né, ele sem o manto, né, da Akatsuki, e aqui a gente tem diversas mãos, a mão com o anel, vou falar um pouquinho depois, aqui quatro cabeças, na verdade são três mais a head que tá nele, e aqui o rabo de cavalo do Itachi, né, como vocês podem ver aqui, ó, então a parte de trás, né, olha só que bacana, tá bom? E vocês devem estar se perguntando assim, poxa, Ed, cadê os braços do personagem? Bom, vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou tirar ele daí, né, só pra lembrar vocês, assim que você tira da caixa o blister, a gente tem um fundo vermelho lá dentro, né, e temos aqui também, olha só, o manual, tá bom? Só pra fazer constar aí pra vocês, tem muita gente que tem dúvida, todas as figuras trazem manual, a não ser que esqueçam de colocar, galera, beleza? Então tá aí, vamos tirar ele do blister agora e conhecer em detalhes a figura do Itachi, vamos lá! Bom, galera, tá aí a figura, como vocês podem ver, magnífica, né, não tenho o que falar dessa figura aí, eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhes rapidinho, girando aqui, né, só pra vocês verem como que é, esse aqui é um cosplay super fácil de fazer, você bota uma roupa por baixo, jogou o manto por cima, tá aí o cosplay do Itachi feito, inclusive é um dos que a gente mais vê aí por evento, né, a galera adora esse, alguns chamam de sobretudo, mas isso aqui é um manto, tá, galera? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho, então tá aqui a figura, como vocês podem ver, bem de pertinho, né, esse aqui é um manto maleável, é esse material aqui que eu costumo falar pra galera que eu queria que fosse aquela parte de baixo da saia, daquele roupão do Wizz, galera, tá, do Wizz eu queria que fosse nesse tecido aqui, ó, esse plástico maleável, né, esse tecido é errado falar, e uma curiosidade, galera, olha só, é fechado o manto aqui, ou seja, você não consegue colocar o Itachi com os braços saindo aqui pelo manto, tá, você não consegue, e essa dobra aqui é como se ele tivesse ao vento, você também não consegue moldar, tá, é uma limitação da figura, pra quem não sabe, às vezes ele prende aqui o manto dele pra descansar esse braço aqui, como vocês estão vendo, é uma pose clássica dele, se você for procurar Itachi aí na internet, você sempre vai ver que ele vai estar com a mão assim na maioria das vezes, tá, mas e aí, é de aqueles braços, e aí? Bom, aqui que vem o segredo, galera, você vira aqui a figura e você vai ver que aqui, ó, não sei se tá dando pra pegar, ó, tem esse pininho, tá, e esse furinho na roupa, você consegue remover todo o manto, olha só, você removeu o manto inteiro, e ele aparece aqui sem os braços, com esse monte de plástico aqui, né, a figura tava lacrada, eu vou tirar, tá, então tá aqui o manto, olha só que bacana, né, e aqui a figura. É decepcionante você não conseguir colocar os braços aqui dentro? É, mas eu acho que eles têm um motivo por ter feito isso, galera, eu acho que eles não queriam que você ficasse colocando e tirando toda hora o roupão, forçando o braço aqui dentro, pois como é plástico, isso aqui podia facilmente romper, tanto que aqui dentro, olha só como é que é, é só a moldura mesmo, né, como se ele tivesse com os braços aqui, e aí acaba deixando a figura bonita, mesmo ela estando estática lá, né, tá bom? Então, é essa aqui que é a roupa dele, deixa eu pegar aqui os braços e vou encaixar pra vocês verem. Então tá aqui, esse aqui é o primeiro braço, vocês podem ver o encaixe, é esse daqui, né, olha só, é furadinho, tem aqui o plugzinho, então você vem e encaixa aqui, tá, olha aí, é bem firme, tá galera, é bem firme mesmo, do outro lado a mesma coisa, você pega o braço dele aqui e encaixa aqui dentro, opa galera, eu voltei aqui com os bracinhos já encaixados, eu confesso a vocês que eu estava estudando uma maneira de ficar encaixando de uma forma mais fácil do que eu estava fazendo aqui, só pegando e encostando. O que você faz? Você vai levantar o pininho assim, vai deixar o pininho que tem aqui assim, vai pegar o bracinho dele e já enfiar nessa posição aqui, 90 graus, você pega e coloca assim, aí sim você vai sentir o ombro dele encaixando na pecinha, porque da forma que eu estava colocando aqui no início, eu estava caindo toda hora, galera, estava caindo muito fácil o bracinho dele, então agora ficou super firme aí. E o que mais que nós temos aqui? olha só, aqui nós temos a parte de trás do personagem, vocês podem ver, as articulações são, putz, excelentes. Galera, aquilo que eu falei da articulação do Bios, por exemplo, não ocorre aqui na figura do Itachi, né? Vocês podem ver aqui, não aparece tanto as articulações, lógico, na frente quando você dobra o joelho sempre vai aparecer, mas aqui atrás não tem aquela pretuberância, assim, de uma articulação igual tem no Bios, né? Então tá aqui, esse aqui é o Itachi, a articulação dele, como vocês sabem, é perfeita, você pode mover os braços depois de encaixado sem problema nenhum, a cabeça dele você consegue girar tranquilamente aqui também, tá? E eu vou mostrar pra vocês o restante dos acessórios que acompanha dentro da caixa aqui da figura. Um outro detalhe também é que aqui, essa roupa dele também é plástico maleável, tá? Essa parte aqui que cobre os quadris do personagem, e aqui em cima, essa articulação que nós temos na cintura, temos uma articulação na barriga dele, e temos uma articulação aqui em cima, também bem pouco, mas nós temos no peito, tá? Uma articulação diferente aqui. Meu, essa figura tá muito legal mesmo, eu não sei a linha que eles querem seguir no Naruto, porque as figuras novas de Dragon Ball estão saindo com aquelas articulações novas, né? E realmente faz uma grande diferença na figura, e eu acho que nos personagens de Naruto, desde o primeiro Naruto, que já saiu, muita gente não gostou daquele primeiro, eu particularmente gosto bastante, mas de lá pra cá, a gente percebe sim que as figuras estão ficando super fiéis, e com certeza valendo a pena aí, tá? Ah, é de onde você coloca o rabo de cavalo do personagem? Aqui atrás, ó, vocês estão vendo aqui, tem esse furinho, né? Eu vou pegar ele aqui, e vou colocar o rabo de cavalo aqui pra vocês verem. Prontinho, tá ele aqui, tá? Com o rabo de cavalo, bem tranquilo, e essa figura é uma figura muito versátil, né? Eu achei muito bacana você ter a opção de trocar, tudo bem que você não tá trocando uma armadura, igual um cavaleiro, né? Mas você tem a roupa dele aqui, essa mãozinha, ela é fixa, tá? Aqui desse lado do manto, eu vou mostrar pra vocês já já, mas o personagem em si tem duas opções aí pra você posar com ele, ou lutando dessa forma que ele está aqui, né? Ou você deixando ele apenas parado com o manto dele aqui, muito animal mesmo, galera, muito animal, com certeza. Então só rapidamente, deixa eu mostrar onde que você prende aqui a mãozinha dele, tá? Você prende a mãozinha dele aqui, ó. Eu aconselho você nem tirar essa mão daqui, que você não vai conseguir fazer outra pose com ele. Deixa essa mãozinha dele aqui mesmo, tá? Onde tá, se você quiser trocar, você pode, mas não recomendo, não. Deixa aqui assim, tá? Deixa eu mostrar aqui as outras faces. Temos aqui essa face, como vocês podem ver, ele gritando aqui numa pose de ataque, né? Muito legal mesmo, né, galera? Olha só. Eu adoro ver as expressões, porque a peça é muito pequena, galera. Se eu colocar muito longe, vocês têm noção melhor do tamanho que é a cabeça, né? E é muito detalhado, galera, é muito detalhado mesmo. Temos essa outra aqui, deixa eu mostrar aqui de pertinho, ele mais sério, né? Galera, eu gosto demais de Naruto, né? Eu gosto demais desses personagens aqui, e eu acho que pra quem coleciona uma série, quem não tem agora, o Boku já saiu um monte, apesar de estar sendo relançado algumas figuras aí, e curte Naruto, eu acho que essa é uma coleção que dá pra você encarar. Olha só essa carinha, bem legal. Uma das poucas vezes que você vê, lógico, depois de uma longa história aí, você vai ver ele mais contente, né? Mas pra quem conhece o Itachi, na primeira impressão que a gente tem dele, é dele ser super sério, não demonstrar muito o sentimento, né, galera? Ele é muito bravo, tá? Vamos chamar assim. E as mãozinhas, por fim, deixa eu mostrar duas aqui pra vocês. Deixa eu pegar uma que tem um anel aqui, ó. Tem uma aqui que tem um anel, tá? Pra quem não sabe, ele tem esse anel na mão direita, que tem uma pedra vermelha. Esse anel, se eu não me engano, significa vermelhão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui durante o review, tá? Do personagem, então fiquem de olho aí, porque se eu não me engano, é um... Eles chamam de show em japonês, né? Mas eu vou explicar direitinho pra vocês no review, tá? A intenção aqui agora é só fazer o unboxing. Então agora sim, tá aí o Itachi. Vamos fazer o review dessa figura, galera. Conhecer um pouquinho mais desse personagem aí. Conhecer um pouquinho, porque realmente os personagens de Naruto têm muita bagagem, galera, beleza? Bora lá então pro review do Itachi Uchiha. Fala, galera. Então agora vocês estão vendo imagens que eu fiz aí do Itachi, né? Lembrando, galera, que já, se eu não me engano, foram anunciados o Gaara, a Sakura, se eu não me engano, já saiu. E tem também uma figura do Rock Lee pra chegar aí. Não sei se já foi lançado. Então vamos acompanhar por aí os personagens. Que aos pouquinhos eles vão pintando por aqui, tá? Se não tiver nenhum problema aí. Mas vocês sabem que eu não desisto. Eu corro atrás até conseguir. Porque aqui não é correria, né, galera? É dentro das possibilidades do colecionador no Brasil, né, galera? Porque você sabe que aqui as coisas são mais complicadas. Mas, enfim, vamos falar do Itachi Uchiha. Pra iniciar a falar desse personagem, a gente sabe que ele assassinou todo o clã Uchiha, tá? A gente sabe também que ele teve um motivo pra isso, que só é revelado bem mais pra frente no anime. E a gente sabe que ele tem como sermão também o Sasuke. Não tem como você negar isso se você não sabia disso. Achou que foi spoiler. Sinto muito, mas só de você olhar pro personagem, você vai lembrar de quem? Do Sasuke. Não é à toa que eu vou fazer alguns takes com ele aí, lado a lado, com o seu irmão, beleza? Vale ressaltar nesse vídeo também, galera, que vocês devem perceber que eu falo Sasuke ainda, né? Na verdade, eu sei que a pronúncia é Sasuke. Só que por mania de tanto tempo que eu falava, sabe? Desde quando eu era pequeno, quando eu conheci Naruto, eu falava Sasuke. Acabou ficando meio que virou um vício, tá? Mas a pronúncia correta, muita gente me corrigiu lá no vídeo do Sasuke. Com certeza aí, vocês sabem qual que é o personagem. Eu já peço perdão por isso. Se passou batido aqui algum Sasuke, me desculpem, tá bom? Mas isso daí, creio que não acaba degredindo a imagem aí do personagem. E muito menos deixando o unboxing chato por apenas eu pronunciar o nome do personagem errado. Já que meu japonês é péssimo, galera, beleza? Então, espero que vocês compreendam aí se falem em algum momento. Com certeza eu falei, porque é mania que eu tenho. Mas Sasuke é o nome correto do irmão do Itachi, beleza? Vamos lá, galera. Você pode estar se perguntando, Ed, eu consigo deixar ele com o rabo de cavalo, com o manto? Você até consegue, galera, mas eu recomendo que você tire. Pois até no anime mesmo, esse rabo de cavalo dele é escondido por causa da gola do manto, né? Então eu recomendo você tirar para que ele não fique raspando no plástico, nem nada disso. Então, por motivos de segurança, eu recomendo você tirar. Não tem problema nenhum, não vai espanar o buraquinho. O encaixe ali é perfeito, podem ficar tranquilos. Ao longo do tempo, você vai perceber que o Itachi tem sim uma doença, ele contrai uma doença que é mortal. Ele está morrendo, ele só consegue sobreviver porque ele toma muito remédio e ele tem força de vontade, né? Na esperança de que ele consiga viver tempo suficiente para reencontrar com seu irmão, explicar toda a situação lá, digamos assim, selar o seu destino com o Sasuke, beleza, galera? Bom, galera, então, quanto ao resumo que eu fiz aí, eu espero que tenha ficado legal. Fiz bem resumidinho mesmo. A figura, como vocês podem ver, é excelente. Eu recomendo demais essa figura. Mas eu lembrei também que eu não falei para vocês ainda sobre o protetor de testa que ele tem. Então ele tem um protetor de testa de Konoha e, como vocês sabem aí, por ele ser do clã da Katsuki, ele tem esse risco no meio. Essa linha representa, galera, que ele cortou relações, né? Ele quebrou os laços que ele tinha com a aldeia, tá? É por isso que tem esse destaque aí para a badge que ele está usando na testa, né? No caso aí, a faixa, é cada um chama de um nome, galera, eu não sei nem como dizer para vocês. E voltando ao falar do anel ali, na verdade, né? O anel sim, aquilo que eu falei para vocês, existe um kanji no anel, que significa vermelhão, tá? É um anel da Katsuki, né? E um outro detalhe também é que ele tem um colar que tem os três anéis, assim, em volta do pescoço, como vocês podem ver em algumas tomadas desse vídeo, tá? Não sei se dá para ver muito bem, é pintado no personagem, não é um acessório que você consiga tirar, tá? Mas o detalhe do anel é bem bacana de ressaltar aí. Então, eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, se você está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, tem muita coisa aqui no canal, são mais de 450 vídeos, caso você queira conhecer alguma figura aí e estiver aqui no canal, será um prazer que vocês assistam aí, comentem, que com certeza eu vou ler os comentários, tá? Então, não se esqueça de se inscrever, galera, deixa o seu like aí, tá bom? Quem quiser me desejar os parabéns por aqui, pelo YouTube, eu vou agradecer também os comentários aí de todos vocês na medida do possível. E é isso aí, galera, bola para frente. A próxima figura aparecer aqui no canal, provavelmente vai ser um Hot Toys, tá? Está aqui na filinha já, uma figura que muita gente me perguntou se eu tinha esquecido de trazer para o canal, e sim, eu tinha esquecido, então vai pintar por aqui. Talvez essa semana, entre sábado e domingo, eu ainda não sei, vai depender do tempo que eu levar para renderizar o vídeo, beleza? Então é isso aí, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, muito obrigado a todos vocês e até a próxima, galera. Até mais!